oi galera eu vou fazer vídeo de vídeo do outro bem né galera o que foi que eu falei meu pai só foi que eu já tenho essa edição noventa e sete de janeiro de meia dois tá meu pai só comprei em parque amanhã se faz essa edição 15 de agosto de meia dois devagar devagar esse ali estive ticto né o nome dele é beijamim e foi aqui bem paca galera o beijamim é bom que ele não vai ver que ele não passei a polícia militar também passou há um tempo como cantor de uma banda ele conhecia sua esposa Mary Harney desde o tempo do colégio do avião mas ela por sua vez também na mente interessado por um menino que estava envolvido em quantidade de criminosos ele veio ter uma noite de casamento no local estava lá para responder com um assassino envolvido e quando ele vai confrontar bem ele vai ver mesmo a mãe deles evoluiu pelo amor de infostar de uma vida de casados e felizes quando o irmão tem mais nome bem de barco a sua esposa Mary foi um monte de esposa dentro do avião que bem e meia com o seu sobrinho e o seu filho órfão Peter que é como se fosse seu bem é muito bom então ele foi um pedido por Peter o dia no ano a mutávulas alguns valentões a aumentavam aumentavam o jogo Peter e Peter do mais seu amigo do nosso amigo do Charlie é também do colégio do joão estava sentindo ainda mais um pouco impopulado do que ele Peter se tornou amigo Charlie provavelmente provocava problemas com os outros adolescentes então o dia ele foi perseguido até esse parque de valentões ele entrou com Richard também não teveu e bem disse a eles que o Charlie tem que passar por ele e que ele quis tomar de fazer esse vídeo de valentões aumentado bem assim que valentões se for embora eu disse a menina quem não é bem vindo em casa ou com Peter vou provocar os valentões eu não vou poder dizer a verdade no lugar quando o Peter teve uma radiação ele conseguiu livrar uma de maneira radioativa que depois que ele viu na televisão que ele viu um ladão que ele foi lutar e viu o seu beijão com segurança agora chamou o homem para prender o ladão mas o homem não quis ninguém não vai dar mais dele só que o assaltante fugiu só que quando ele depois ele foi quando o Peter voltou para casa ele matou para um porção que o seu amado tio bem e a gente se botou para um ladão e o seu jovem de valentões ele captou o homem apenas para perceber que o seu horror mesmo que ele poderia ter captado em quem fosse antes do estúdio estúdio com o resultado pode admitir segundo ele realmente responsável pela morte do bem eu acho que vai entrar como no universo Marvel principal como evento canoico então como o evento já que tá já em casa do universo tem como a concorrer a morte dele e é um personagem que morreu e não voltou até hoje e então é e aí galera e é não tem nenhum poder ele não tem nenhum poder tá galera eu também que ele conheceu em o merda de 167 o merda de 165 os amigos em os pedaços de mim o limite de espetacular manha ultimamente para de mim E aí eu espero que foi opção de já já tá bom eu já morreu e eles vão demais do que o martin e também apareceu em cima da manhã e a almeiainha e a almeiainha e a almeiainha o dia da mente um rascunho né mesmo só que eu vou falar o que eu sou barulho de bala de bem mas ela foi cuidada que eu não tenho amor de bem fosse uma linha descartável e quanto e quanto e é quando né para mim não é homem depois ele eu na cidade alternativa no ar e filha ele foi emocionado tá e como eles mencionam percebem que medo daí papel do menino do quadrinhos já que havia servido como o guia moral o peito em lado do seu que o dano é morto tá mas mas em boys estime seu nome ser um big barker e não teve medo de dizer de amei tá ele tá vivo então ele pode aparecer em breve ele pode aparecer um jogo só que você deve escolher dois em março para mim e como eu tava já discutindo uma coisa antes ele não tem figura de ação ele não tem figura de ação né ele tem é o que ele é lançado né ele nunca foi lançado diretamente na conexão oficial né nem nada né isso é interessante né é interessante ele ser lançado em alguma conexão né e também né março né fã com o próprio caso nunca e não coisa rara que eu falei é que ele quase não lança em casa e não lança né e aí e aí